Fala com a gente, cara, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio comentar com vocês por que o debut do N-Mix flopou. Gente, o debut do N-Mix, quando a gente vai olhar chart, foi o debut mais mal sucedido da quarta geração pra um girl group da Big Three. E não que a YG tenha grupos, né? Então é só comparado com outros grupos da Big Three que não são tantos assim. Mas a gente tava muito esperançoso pra esse debut. E tudo que vinha com ele, até porque a gente tava acompanhando de perto pra debut, fantástico, de milhões dessas meninas que, na nossa opinião, são a melhor leva de trainees da quarta geração. Sem medo. As meninas são incríveis. Esses reais, assim, se a gente colocá-las em qualquer survival show, eu acho que qualquer uma delas iria pra debut line. Elas são realmente muito talentosas. Mas algo não deu certo. E a gente vai comentar disso aqui pra vocês. Mas se você caiu nesse canal, já se inscreve, já comenta, já não acerta o like. Vamos discutir, dar a sua opinião nesse comeback. Seja respeitoso, obviamente, mas dá a sua visão do que que deu errado. E, por favor, ajuda a gente a engajar esse vídeo pra ele ir mais longe. E é muito importante você seguir a gente nas nossas redes sociais também. Nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal. A Rochinha, a gente tá fazendo muita live por lá. A gente tá em todo lugar essa internet, então não deixa de seguir a gente. A gente é que é só abrir um vídeo aqui rapidamente com um disclaimer. Tudo que a gente está falando nesse vídeo, ou vamos falar, ou vai ser falado, é inerente ao marketing, estratégia, música e toda a produção em volta desse debut. E não sobre as sete membros do Enemix. Saiba separar, não se emocione, não vem cancelar a gente. Pelo amor de Deus, vamos usar a inteligência emocional. Esse aqui é um vídeo pros nossos seguidores, pra nossa comunidade do YouTube Brasil, na nossa comunidade de K-popers brasileiros, pra gente entender um pouco até sobre a indústria que a gente tanto gosta. Não é um ataque pessoal a nenhuma das sete meninas. E se vocês levarem pra esse lado, de verdade, a gente vai excluir comentário e a gente vai ignorar qualquer outro hate. Exatamente. Até porque a gente fez um vídeo algumas semanas atrás falando sobre o pré-debut sensacional que as meninas tiveram. E o tanto que as meninas são muito aces e muito talentosas. Então, não é um ataque a elas, tira isso da cabeça. E a gente também não vai permitir ataque, não só a nós, claro, mas a elas nesse comentário. Sim. Então, se você veio aqui pra falar alguma coisa mal dessas meninas, o seu lugar não é aqui. Tá bom? Bora pro vídeo? Bora. O Enemix, novo grupo da JYP, fez seu debut nessa terça-feira, dia 22. O grupo é formado por Lily, Hewon, Suliun, Jeannie, Bae, Jiwoo e Kyujin. O grupo lançou o primeiro single álbum, Edmare, com duas faixas, Tank e Oh Oh. E tava todo mundo aguardando ansiosamente o debut desse grupo, porque o pré-debut dele foi muito bem feito. Foi um dos melhores pré-debutos que a gente já pôde acompanhar na Skate Pop. Eles conseguiram apresentar todas as meninas de forma individual e coletiva, mostrando os diversos talentos que elas possuíam. E além disso, a JYP fez uma coisa que não é muito comum de fazer, né? Que é uma venda de álbum às cegas. Porque antes mesmo de anunciar quem seriam as integrantes do grupo, a JYP lançou ali uma pré-venda. Pra galera comprar já o álbum de debut. E vendeu 60 mil cópias, sem a galera nem saber quem são as meninas. Então, realmente, era um debut extremamente aguardado. Todo mundo querendo ver qual seria o próximo girl group que a JYP iria debutar. Até porque quando se trata de girl group, a JYP é muito boa em administrar esses grupos. A gente já teve Wonder Girls, a gente teve MC, a gente tá tendo Twice, a gente tem Itzy. São grupos femininos extremamente bem-sucedidos na Coreia. Então, a gente tava todo mundo esperando que o Animix também seria assim. E a gente ainda tem o Nitsyu, tá? Que a gente também tem Gajik das Meninas, que é um girl group japonesa de ministro do COD-YP. Que tá sendo muito bem-marketado e bem-sucedido dentro do Japão. Ou seja, a gente tava com uma expectativa lá em cima. E principalmente porque a JYP, além de ter um histórico muito favorável quando o assunto é girl group, por eles terem produzido os maiores girl groups do planeta Terra, literalmente, a gente também tava muito esperançosa porque a JYP acabou calando a boca de certos haters. Porque a JYP sempre foi muito conhecida como Only Dance Line. Tipo assim, a JYP só tem dançarina, a JYP não produz grandes visuais, a JYP não produz grandes vocalistas, a JYP não tem rap live. E dessa vez a gente tava vendo o quê? Meninas que realmente poderiam ser maqueteadas pra outro tipo de empresa até, sabe? Empresas que focam no mais vocal ou mais no rap e afins. Então a gente tava muito, muito esperançosa. Tipo, JYP, com toda crítica, produziu grupos tão incríveis. Imagina agora que ela tem uma leve de treinista realmente muito talentosa. Tipo, vai ser milhões? Até que veio o debut com O.O. E assim, em números de views no YouTube, eu tava pesquisando, ficou em segundo lugar, no melhor debut, né, em 24 horas. Ficando atrás apenas de Black Mamba do Expo. Então assim, a galera tava lá, o público estava lá. A galera queria ver. Então a galera tava querendo ver o que tinha acontecido. Tem, infelizmente, muita gente. E eu não quero dizer todo mundo, mas a esmagadora maioria das pessoas se decepcionou. E a gente separou aqui quatro motivos do que é que pode ser que deu errado nesse debut. Inclusive, esse vídeo é de análise, né? Domingo de análise. A gente vai analisar o que que deu errado em toda essa produção. Então fica com a gente até o final pra vocês entenderem. Quem sabe vocês partilham até dessas mesmas visões que a gente tá trazendo aqui e propondo nesse vídeo. E o primeiro motivo que a gente vai trazer pra vocês, ele traz um pouco de amor e ódio. Porque toda face é odiada, mas todas elas funcionam. Então aqui a gente já tá falando o quê? Uma face. A gente olha pra esse grupo, a gente tem sete meninas extremamente talentosas, mas a gente não tem uma face clara que a galera conheça como Ah, é aquele grupo, é aquela menina. Como a gente teve em diversos grupos antes do debut. O que faz as pessoas ficarem ainda mais ansiosas pra poder consumir esse produto. Como por exemplo, no Expo a gente teve a Karina. Uma face que foi extremamente controversa, odiada por muitos, amada por mais ainda. Então assim, ela trouxe muitas pessoas a querer realmente acompanhar o debut do Expo. A mesma coisa com a Yed no It. Muitas pessoas quiseram acompanhar o grupo pela Yed, já ter participado de outros reality shows antes de já ser muito conhecida pelo público. A Wan Yang é a mesma coisa. Quer queira ou não, a Wan Yang e suas amigas. Isso funciona, gente. Funciona. Essas coisas funcionam. A galera critica, 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 critica posições do K-pop. Mas quando tudo é tirado e aí eles fazem uma coisa diferente, dá pra ver que não funciona. Tipo, no MV a gente não consegue ver muito ainda da individualidade das meninas. Tipo, quem que é a Clara Main Dancer? Se eu pesquisar, eu consigo ver. Óbvio. Mas assim, quem que é a Clara Main Dancer? Quem que é a Clara Main Vocalist desse grupo? Quem que é a face? A era é de quem? Ficou inconclusivo. Não dá pra saber. O cabelo das meninas tá muito igual. Tá tudo look das meninas muito igual. A gente que é ocidental, que às vezes não tem tanta familiaridade com a beleza asiática, fica às vezes até difícil de distinguir quem que são as meninas. Cortes muito abruptos e tudo mais. Então assim, cadê a grande face do grupo? A gente vê isso acontecendo em outros grupos. E mesmo essas meninas levando vários, vários reitos, assim, funciona, sabe? A gente entra no grupo por essa pessoa e depois a gente vê a individualidade de cada uma. No caso da Karina, por exemplo, a gente entrou, nossa, você não para de esforçar essa menina. Mas a gente entrou, uma nininha é muito diferente da Karina, a Gisele é muito diferente da Karina, a Winter é muito diferente da Karina. Todas elas têm individualidade e todas elas funcionaram dentro do grupo. E a gente não viu isso no NMix. Então... Vocês podem até falar aqui nos comentários, ah, mas e a Lili? Ela era a trainee mais famosa de todas elas, mas ela era muito famosa dentre os fãs da JYP. É diferente. Ela participava sempre de showcases da JYP. Ela não participou de um reality show onde a galera, o público geral, o GP, poderia conhecer quem é ela. Segundo motivo, gente. Vamos falar sobre o debut? Na nossa humilde opinião, esse debut veio na hora errada. Vamos falar por quê. A quarta geração por si só, agora que tá vendo aí o seu lugar ao sol. Começando, Baby Steps. A gente tem o primeiro Day Sangue aí pra um grupo da quarta geração com as meninas do ESPA aí no final do ano. A gente tá vendo agora os primeiros virais vindo de grupos da quarta geração. Os boy groups ainda nem acenderam a quarta geração. A gente tá vendo ainda uma quarta geração que tá defasada e que tá ainda lugando e buscando e galgando o seu lugar ali no chart coreano, no GP coreano, no público, né, da Coreia. Então, assim, quando a gente lembra dos debutes de girl groups da JYP, era o seguinte, Mizei vem em 2010, quando o Wonder Girls tava passando o quê? Por troca de membros, quando eles estavam tentando aqueles esforços internacionais, que foi o primeiro girl group da JYP, e assim, as meninas já tinham virais, elas já eram enormes, elas batiam de frente com o Girl Generation. Elas eram o maior grupo da Coreia. Aí, quando tava tendo problemas ali já com as meninas do Mizei, mas elas já eram gigantes, porque sem sombra de dúvidas eram os maiores grupos da história do K-pop, a gente veio com o Twice. E depois que o Twice dominou a terceira geração, tinha hit atrás de hit, all kill atrás de all kill, literalmente se colocando como o maior girl group durante um tempo, o maior grupo da terceira geração foi o Twice. Não tinha ninguém maior que elas em 2016, 2017. Aí sim veio o Itzy. O Itzy ainda é o maior produto da JYP quando o assunto é quarta geração. É com o Itzy que a JYP vai rivalizar, quando eu digo rivalizar, não de verdade, mas enfim, tentar ali um mercado pra bater de frente com o Expa, com o Stacey, com o Live que chegou ali na berola e tá tomando tudo pra si. O Enix vem num momento onde o Itzy que ainda tá tentando galgar seu lugar. Sim, o Itzy ainda não viveu os maiores anos da carreira delas, elas ainda não tiveram o maior viral da carreira delas. Ainda era o momento da JYP trabalhar com o Itzy pra quando elas já estiverem ali mesmo, no topo do topo do topo, debutar o Enix. Só que agora o Enix debutou a sombra do Itzy. Querendo ou não, a JYP não vai dar pro Enix o mesmo esforço que ela dá pro Itzy. Então acaba sendo injusto com as meninas, que elas vão ter que viver nas sombras do Itzy aí pra um bom tempo. E o público também nem vai deitar tanto ainda, se a gente tá investido ali, a gente sabe como é a cultura de Only Fandom na Coreia, gente. A gente tá investido ali, a gente não vai pegar outro commodity e dispersar, sabe? Os mitos estão fazendo o quê? Esforço pro Itzy acontecer na Coreia. A gente não vai dispersar só porque é a mesma empresa, um grupo irmão, não vai acontecer. Então é injusto com todo mundo que tá ali. Eu não acho que a JYP é tão escrota tipo a SM que vai desbandar o Itzy. Nem vai acontecer isso, porque o Itzy é o ganha-pós da quarta geração deles. Mas eu acho que vai ser injusto com o Enix. Com o Enix. E o terceiro motivo que a gente vai falar com vocês é a música em si. Não tenho o que falar, gente. Não tenho o que dizer, gente. É sempre volta pra música. É porque, querendo ou não, mesmo se tivesse todos esses fatores, mas chegasse ali na hora H, no momento do debut, e a música fosse muito boa, todas essas coisas perderiam um pouco do peso, sabe? Às vezes uma menina no MV acenderia a nova face, às vezes ia ter uma kill em parte. No final das contas, a música não entregou o que foi prometido. E a gente consegue ver isso pelos charts. Assim que as meninas debutaram, elas entraram em apenas dois dos principais charts coreanos. Em 18º lugar no Bugs e no lugar 210 no Jeannie. E logo no primeiro dia, algumas horas depois, elas chegaram inclusive a sair do Jeannie e do Bugs, voltando pouco tempo depois, só em um deles. Realmente não é uma música que os coreanos gostaram, que a galera tá consumindo. A Unix é um grupo que tá debutando, então ainda não tem um fandom pra chegar e impulsionar a música nem nos primeiros dias, nem nas primeiras horas da música, sabe? E assim, vamos falar sobre, por exemplo, um grupo que também poderia facilmente se enquadrar nisso. Não tinha uma grande face ao debutar, não veio nem de uma empresa muito grande, mas tinha música boa, que é o Stacey, gente. Elas correm em desvantagem por não terem os privilégios de vir numa empresa grande. A gente não tem nenhuma grande face, não tem uma menina que veio de um grande reality show ou afins. Mas as meninas sempre servem quando o assunto é música, gente. Sempre servem. Não é à toa que elas estão sempre chateando, mesmo não sendo a Big Three, entendeu? É muito louco isso, como a gente tem que voltar sempre pra musicalidade. Na série Explicando, da Netflix, a gente tem exatamente um episódio dedicado à K-pop. E nesse episódio é muito falado sobre músicas experimentais. As músicas experimentais acontecem no K-pop tem anos, tem muitas gerações. E eles explicam direitinho como que funciona. Parece ser uma coisa jogada que pros nossos ouvidos estrangeiros soa diferente, soa alienígena, mas tem toda uma engenharia musical por trás que faz muito sentido. Não é simplesmente... Ah, vamos dar uma causada aqui, vamos jogar essa música aí e a galera vai estranhar na fonte. Não! Tem uma engenharia de som por trás, tem todo um pensamento por trás, onde eles misturam vários sons e vários tipos de música, mas que é tudo pra casar pra uma coisa de ficar homogênea e agradável aos nossos ouvidos. Pode não parecer, mas não é à toa que I Got A Boy, Red Light, Zinzalabim e Next Level são músicas tão populares. Exatamente, porque elas seguem essa fórmula de sim, é uma música meio doida aos ouvidos, a gente ouve e a gente fica, a gente tá mudando de estilo toda hora, mas os estilos não são por acaso, os estilos são escolhidos a dedo pra combinar entre si, combinar com a vibe da música e são sempre os estilos mais populares da época. É sempre muito importante isso. Eles falam isso no episódio porque a gente vai estar misturando uma música só, sons que não se contrapõem, que são populares. Então, quando você escuta essas músicas, elas fazem sentido. Mesmo sendo músicas doidas, a gente consegue ver ali que é a mesma música. Tem uma linearidade, né? Exatamente, a gente não sente que é um medley, que é simplesmente várias músicas sendo jogadas numa bagunça, num caldeirão misturado e aí saiu. Porque foi isso que pareceu... Parece que foi um medley. Pegaram três músicas. Três músicas das meninas, juntaram três músicas e falaram, é isso aí, essa é a música. Aí na hora que a gente tá começando a acostumar com a primeira música... Muda. Aí a gente tá começando a acostumar com a segunda música... Muda. Não funcionou, sabe? Eu entendi que eles quiseram tentar buscar o next level da JYP sem copiar a sonoridade da SM. Tá tudo bem, gente. A gente tem que fazer o que funciona mesmo. Mas não funcionou. Não decolou. Tipo assim, não deu. Não sei se o cara que produziu, que fez até breakthrough do Twice, que é uma das melhores músicas do Twice, não é tão familiarizado com esse tipo de som experimentado. Talvez ele não entregou o melhor trabalho pra nós. E a maioria das pessoas está falando que aquela parte do Switch, onde o clipe fica colorido e as meninas começam a cantar um pouco mais feliz, deveria ser a música inteira. Sim, deveria ser essa música de debut. Mas quando a gente já tá ali se empolgando com ela, já muda de novo pra um negócio que não tem nada a ver, nenhuma conexão com a música anterior. Então, realmente, foi uma engenharia que não fez sentido no projeto final. E o quarto e último motivo é que, claro, né, gente? A gente sempre está acostumada com grupos da quarta geração já debutando em berço de polêmicas. Mas quando tem todos esses agravantes e coisas contra o debut de um grupo, até porque o grupo ainda nem fandom tem pra defender essas pessoas, e ainda tem escândalo de plágio, aí fica complicado, né, gente? O negócio fica complicado. A galera começou a pegar imagens do MV e comparar com imagens de um outro grupo também da quarta geração, que é o Ateez. Que eles têm esse conceito bem piratas, principalmente no MV de Illusion, onde a maior parte do tempo eles estão num navio voador no meio das nuvens. E a galera foi analisar e ver que isso também está presente no MV do Enmix. Tem também esse navio, ele voando no meio das nuvens, então a galera já começou a falar ué, peraí, o que tá acontecendo aqui? E tiveram várias outras acusações que ligam o grupo com o Ateez e com certas acusações de plágio e tal, que a gente nem precisa se estender aqui, porque realmente é bastante coisa. Sim, a galera começou a pegar fotos mesmo de momentos aleatórios dos dois MVs e falar que realmente parece que é um MV só, não tem muita diferença. Então já tem tudo isso. Quando envolve plágio, o commodity fica meio que manchado, sabe? Então assim, com tudo isso que aconteceu, fica muito difícil pras meninas se recuperarem nessa era, pelo menos. A gente não sabe como é que vai ser o desempenho delas nos music shows, porque uma delas ficou com Covid, então eles tiveram que adiar tudo isso. Então muita coisa correndo contra. Parece que a alquimia do universo tava meio que um pouco contra tudo isso, sabe? Então a gente fica assim, desapontada, porque o histórico da GOP não tinha derrotas, assim, quando a gente não tinha gol groups, né? A gente só tinha vitórias, assim. E assim, foi muito triste. Eu acho que foi desapontador pra gente chegar no final de tudo, que assim, não tem como defender. Realmente a era não funcionou. Mas uma coisa, pelo menos, que a gente tem visto com a galera toda falando é que todos os meninos são extremamente talentosos e a galera não dropou o grupo ainda. Ninguém tá tipo, vou parar de acompanhar. A galera tá esperançosa de que no comeback, no primeiro comeback, as meninas vão ter uma reviravolta. Tomara, porque assim, talento bruto, a gente tá careca de saber que a gente tem. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Comenta aqui a visão de vocês. Contrapõe a nossa opinião, vocês não concordam ou vocês concordam. A gente quer saber, vai seguir a gente nas redes sociais. O tudo de sempre, né? É isso. Um beijo. Um beijo. Anjão!